Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no shopping do Marquinha Grande e eu vou andar de hoverboard aqui na pista para fazer a inscrição para modelos. Música Agora que eu vou ir na pista de hoverboard Eu vou mostrar para vocês eu andando de hoverboard Então vem comigo Música Música Gente, eu vou mostrar uma de eu põe aqui Música Esse daqui eu achei também mais legal porque é da... Gente, eu não lembro de quem é Mas olha Ah gente, é da Princesa Lula Olha esse grandão aqui Ah, é o castelo da princesa Ai, eu vou mostrar para vocês o lagolete E aí, eu vou mostrar para vocês o que vocês acham Ai, socorro, o cachimpo ele me pegou Ah, não vai nessa Aí, Amanda Não é a primeira vez não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.